Música 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 O, 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 esse skate tem aí, mano? Pô, deixa eu dar um rolê aí, cara? Pô, mano, só cuida, hein, mano? Pega aí, dá aquele rolê lá, tá bom, skate? Cuida, mano, cuida! Cuida desse skate, mano! Música Oh, mano, quebrou teu chip, mano. Oh, mano, mas o fubá, mano, eu tenho que largar, mano, falar pra ti, mano. Oh, depois não resolve isso aí, mano. Depois não resolve isso aí. Oh, irmão, oh! Dois mil anos depois. Não, né? Nem, mano, de boa. Oh, e esse skate tem aí, mano? Deixa eu ver qual é que é desse skate aí. Deixa eu dar um rolê aí com ele. Ah, mano, tem que vazar na real, mano. Na real tem que vazar, mano. Oh, deixa eu dar só um rolê com ele, então. Oh, mano, mas vamos marcar um dia aí pra gente dar um rolê, então. Marcar um dia. Pode crer, então, mano. Pode crer, então, mano. Falou! Homem, pode crer, então. Pra encerrar, né? O que é isso?